Para o deputado federal e príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, a discussão política do Brasil mostra o quanto devemos evoluir para sair do atraso. Deveríamos estar debatendo pautas como recall de mandato, sistema distrital puro, candidatos independentes. No entanto, a Câmara resolveu retroceder e resgatar as coligações partidárias. Enquanto o sistema não mudar, nada mudará. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança